Eu não entendo que a ONU seja o caminho para resolver essa questão, porque no meu entendimento a burocracia é a grande vilã do desenvolvimento sustentável e entendo que a ONU é um órgão muito burocrático para resolver uma questão que, no meu ponto de vista, é uma questão como já falei anteriormente, de educação, educação básica e essa educação deve ser uma política exclusiva de cada país. Cada país deve ter a sua política relacionada à educação básica. A partir da educação básica, eu entendo que o entendimento sobre questões de âmbito como preservação e bom uso da água sejam melhores entendidas pela população mundial. E aí Obrigado.